Olá, queridos amigos, o capítulo anterior registra o segundo chamado de Jonas para pregar em Nínive e seu retumbante sucesso ali. O capítulo de hoje, o capítulo 4, mostra o profeta irado com a atitude de Deus, enquanto estava acampado fora da cidade aguardando a ação do Senhor. Nesse período, ele vivenciou o nascimento e a morte de uma planta, e o capítulo termina com uma pergunta de Deus que cada pessoa deve responder individualmente. O versículo 1 mostra um contraste marcante entre a impaciência do coração humano e a paciência de Deus. Jonas estava além de irritado, ele estava muito indignado porque Deus se arrependeu do mal. Em vez de se alegrar porque a graça de Deus havia perdoado os ninivitas arrependidos, o profeta Jonas permitiu que seu orgulhoso coração egoísta e pecaminoso resistisse a esse fato. Ele acreditava que com o que havia predito, já que não se concretizou, ele seria considerado um falso profeta. Para ele, sua reputação valia muito mais do que todos os habitantes da capital assíria. A razão para a profunda ira de Jonas é explicada no versículo 2. O profeta reclama que Deus é bom demais. Jonas havia recebido misericórdia dias antes e estava grato e em dívida com Deus. O que o perturbou e destruiu sua paz é que Deus estendeu a graça aos seus inimigos. A salvação fora dos limites do povo de Deus era inconcebível para ele. Mas Deus quer salvar e abençoar todas as famílias da terra, como prometeu Abraão. O versículo 5 diz que Jonas sentou-se fora da cidade esperando para testemunhar a sua destruição. Essa cena reflete a luta interna do profeta para deixar Deus ser Deus e perdoar abundantemente quem ele quiser, em oposição ao seu próprio senso de justiça nacionalista. Foi necessário que Jonas aprendesse que a bondade de Deus excede em muito a justiça exclusivista que nós muitas vezes temos. Os últimos versículos do capítulo mostram o profeta de Deus tendo pena de uma planta de pouco valor, mas sem boa disposição para com os habitantes da capital, a Síria. Que senso distorcido de valores! Jonas se preocupava mais com a aboboreira do que com os habitantes daquela cidade. Ao mesmo tempo, se Jonas podia sentir pena de uma planta, quanto mais, reflete o Senhor, tenho eu justificativa para ter compaixão pelos ninivitas? Temos um Deus profundamente amoroso e compassivo. Nesse dia, Deus nos convida a remover os preconceitos que temos enraizados em nosso coração e a compartilhar a mensagem de perdão e salvação em Cristo a todas as pessoas. Tendo a consciência de que todos poderão ser salvos, inclusive aqueles que nós achamos em nosso limitado conhecimento, aqueles que nós achamos que deveriam se perder. Não, não. Deus vai salvar quem Ele quiser. Bom, e assim terminamos este extraordinário livro de Jonas com um chamado importante. Não fujamos da nossa missão. Não fujamos de Deus. Mas corramos para Deus. Continue estudando a palavra, ouvindo a voz do Senhor. Um grande abraço. Que Deus abençoe você e sua família. 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 Amém.